Olá pessoal, meu nome é Thayna Couto, sou estudante no curso de engenharia de agrimissura e cartográfica da UFBA e durante o período de 2021-2022 eu fui bolsista de Iniciação Científica Júnior e o projeto, o qual eu fiz parte, teve como tema a utilização do assessoramento remoto para detecção de umidade do solo em favelas. Assim, eu fui orientada pela professora Patrícia Lustosa Brito e acompanhei a mestranda Adriana Gomes Tavares. Nossa área de estudo foram os bairros do Alto do Cabrito e de Nova Sussuarana e o objetivo principal desse projeto foi desenvolver um método de mapeamento de umidade do solo em áreas de favelas para fim de imprevisão de risco à transmissão da leptospirose, utilizando aí o assessoramento remoto que é uma ciência que utiliza a variação da energia eletromagnética para capturar informações sobre um determinado álbum. Além disso, o estudo também apoiou o grupo de pesquisas em controle de zoonoses do ISC, que é o Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Bom, aqui eu destaquei as principais atividades que eu ajudei a realizar durante o período do projeto. Dentre essas atividades, uma das primeiras foi a coleta de amostras de campo, que ocorreu aí no bairro de Nova Sussuarana, onde o pessoal do grupo de pesquisa do ISC, eles nos acompanharam durante toda a atividade, indicando o local onde estavam os pontos de umidade. E além disso, o grupo de pesquisa do ISC, eles colheram amostras do solo para analisar se havia ou não a presença de leptospirose, por exemplo, entre outros aspectos. E assim, eu e a Adriana, nós fomos coletando as coordenadas dos pontos de umidade com o GNSS geodésico. Ao todo foram 30 pontos de umidade. E também coletamos as coordenadas de navegação desses pontos, utilizando aí o aplicativo de celular chamado End Location. Foi realizado também o georreferenciamento do mapa de campo, que é essa imagem que está logo aqui abaixo na tela. E o intuito foi obter as coordenadas do TM de todos os 30 pontos de umidade coletados. Para isso, eu utilizei o software QGIS. Sendo assim, todas essas informações de coordenadas, elas foram utilizadas na elaboração das monografias dos pontos de umidade, que é essa imagem do documento que está logo aqui ao lado da tela. Outra atividade que foi desenvolvida foi a vetorização das manchas de umidade das áreas de estudo, tanto de Nova Sussuarana quanto do Alto do Cabrito. E para isso, eu utilizei imagens obtidas pelos levantamentos realizados com o drone nessas áreas de estudo. Então, eu peguei essas imagens, utilizei elas no QGIS, tanto que essa imagem aqui é da interface do QGIS e logo ao centro eu tenho a imagem do drone. E nela, se vocês perceberem, temos aqui uns polígonos em vermelho. E esses polígonos em vermelho são justamente a vetorização dessas manchas. Com isso, todas as manchas que foram identificadas, elas foram classificadas. Classificadas como? Primeiramente, quanto ao seu tipo, se era mancha de umidade ou se era acúmulo de água, por exemplo. Quanto ao tipo do solo, se era pavimentado ou exposto. Quanto à sua forma, se ela era linear ou não linear. E além disso tudo, foram adicionadas observações sobre o entorno onde estavam essas manchas. Então, como por exemplo, se a área era próxima de vegetação, se ela era próxima de lixo, enfim, entre outras características. E aqui eu trouxe um exemplo, uma imagem, um exemplo mais específico. Sendo que, ao observarmos essa imagem, podemos perceber que o tipo dessa mancha é um acúmulo de água, primeiramente, sendo que o solo, ele é pavimentado. E ali, ao centro dessa vetorização em vermelho, nós temos a presença de lixo. E além disso tudo, podemos perceber que a forma dessa vetorização, ela é não linear. Com isso, o projeto conseguiu alcançar um dos seus objetivos específicos, que era, de fato, identificar essas manchas de umidade, utilizando as imagens obtidas por drone, podendo criar uma classificação para o monitoramento da umidade do solo e de vias em favelas. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais a atenção de todos. Tchau. Tchau. Tchau.